Gente, deixa eu mostrar aqui uma pessoa, rapidão, ó. Carlos! Oi! Deixa eu te mostrar, esqueci de te mostrar. Você salvou a gente naquele dia, não foi? Foi, né? Como foi? Era aquilo, entupia toda hora. Entupia, saia, limpava aqui, aí quando eu voltava, eu tava todo cheio. Como é que pode um negócio desse, né? Eu fechava pontos com a vida antes, cara. E quem ele chamou, hein? Os meninos, o Danilo. Foi mesmo? Foi. Diga. Salvou. Tá trabalhando com a gente agora? Tô. Eita, craco, vamos. E aí, o tapete, dá pra botar? Dá. Bota aí, que aí hoje é pouquinha gente, é só alguns amigos. Tá sim. Viu? Bota. Aí, outra coisa. E outra coisa que eu esqueci de dizer, Carlos. Pede pra eu me arrumar. Como você vai trabalhar nesse lance? Bermudinha. Bermudinha, sapatinho, entendeu? Roupinha mais confortável. Viu? E aqui é igual o Riadinho, meu filho. Tudo é filmado. Inclusive, aqui, ó. A gente pegou aqueles pinheiros que tinham. Gente, pinheiros é difícil de pegar, viu? O cara que botou já tinha bico. Muito difícil. Aí, eles tavam tudo secando. Aí, a gente vai fazer esse alambrado aqui. Tá vendo, ó? Pra fazer um negócio. Ah, sei lá. Vamos. Cadê meus pequenininhos? Meu Deus. Meu Deus. Tadê. Beijinho. Miquinho. Voltei pra esses, tá, gente? Voltei. São meus xodons. Não adianta. Você é cheirosíssimo. Amei vocês. Mas esse aqui, meu cabelo se deu muito mais. Meu Deus do céu. Vou desencapar, sim. Vou desencapar o menino. Ó. Tem quem diga que a pessoa tá em São Paulo. Hum? Ei, que é isso aí que tá chegando essa caixa aí? Cadê? Vem cá. Que encomenda é essa? É o quê? Presente, é? É. É presente, é? É? Cadê? Vem cá. Cadê? Ai, tangerina. Ai, faz suco tangerina, viu? Cadê? Ó, é muito quiabo mandaram. Boa. Manga Maria, delícia. Uva. Eita, gente. Que ostentação é essa? Que ostentação? Eita, porra. Olha, isso aqui sua mãe vai gostar muito. Olha a seriguela, ela ama. Aqui, ó. Que é lá do Nordeste. Olha, menino. Melão. E é bom, né? Ela já tem mais de 20 anos que a gente se conhece. E ela falou que ia mandar umas coisas pra você. Ih, do nada, mulher. O que foi? Isso é da onde? Isso é da Paraíba. Da Paraíba? Mas mora aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos? Sim. Por aí que a gente se conhece. Aí é de vocês esse hortifruti? Isso, hortifruti. Como é o nome? Varejão, é? Isso, Varejão Fazenda Verde. Passa. Nós temos duas unidades. Uma no Rochidale e uma na Avenida São José. Com graça de Deus. O que é Rochidale? Eu cheguei aqui agora, eu não conheci. O Rochidale é uma das meninazinhas. Ah, é? Isso é o nosso bairro. É o nosso bairro. E assim, vem tudo preparado com muito carinho. Cadê? Me mostra. E aqui tá uma cartinha pra... Eu não vou ler, você sabe, né? Ah, mamãe lê. Mamãe lê, vou dar ela. Vou dar. É a Maria Maia. Rapaz, Fazenda Verde, é? Isso. Chique. Obrigado, viu? Cadê? Me dá aqui pra mostrar o nome pras pessoas, se eu quiser. Tá aqui os contatos deles, ó. Menino, chique. Obrigado, viu? Arrasou. É a parte boa de ser famoso. Todo dia você ganha coisa. Todo dia você ganha, né? É fruto, é legume, é shampoo, é... É carro, é... Olha. Ela não vai aguentar. Ramon, ajuda a mulher, menino. Tá me vergonhando. Ei, tá grande. Os meninos tão falando que a cereja do bolo da S&G pesado, né? É o brasão dela, né? Tem um brasão a geladeira, é? Eu tô pensando em não colocar. O que vocês acham? Olha como tá linda. Olha como... Ó. Ah, eu não gosto de estar mais da outra. Na onde? Isso é doido. Parece nem que é a geladeira. Parece que é um negócio embutido aqui, uma nave espacial. E aí, hein? Todos os clientes botam o brasão. É. De fábrica vem aqui embaixo. Todos. Padrão aqui embaixo. É. E aí? Mas se eu quiser tirar depois, se eu abusar. É, pra tirar e dar um pouquinho. Mas não tá linda não sem o brasão, não, gente? Não, tá bonita. Mas aqui é a cereja do bolo, né? É, isso aí é o que... Eu detesto cereja. Mas ficou lindo, não? Não? Olha. De lá pega tudo. Olha que coisa. Shhh. Esse neném é um geradeiro. Esse é uma pessoa. Americano. Olha. E aí? E aí? Bratinho. Botaríamos onde o brasão? Manda uma olhada. Aqui. E aqui em cima. Não, muito enxamão em cima. O padrão. Que é o padrão. Não, vamos botar não. Vai ficar sem o padrão. Tá linda assim, tá lindo. A gente guarda. Se algum momento eu quiser mostrar pra algum rico que vem aqui, eu mostro os brasão. Deixa eu deixar guardadinho aí sem perder, entendeu? Pra você perguntar, é que marca é? Você puxa o brasão e mostra. É. Tira aquele no braço tempo também ali que não para não. Tira. Vai tirando aí o coisinha. Vai com os dedos. Sai sim, que é um adesivo. Eu, hein? Embora. Mostrei a televisão lá que a semana me deu. Vendeu tudo. É isso. Pessoal, quando tem o logo, toda a pessoa já entra na casa e fala, nossa, o Bertazzone. Então já vem que a pessoa tem um produto de qualidade, entendeu? Você acha melhor botar? Ah, botar de brinco, né? Esses dois, né? Usando de brinco. Na geradeira de 200 mil, tem que botar. Cadê? Cadê? Bota ali embaixo pra gente ver como é que fica. Tem que pôr. Tem que pôr. Vocês acham, gente? Opa. Bota ou não bota? Já é referência. Já na hora a pessoa entra e fala, nossa, o Bertazzone. Então bota embaixo, mas bem embaixo mesmo. Sabe? Pode deixar. Pode deixar. É. Bota em padrão pra gente ver. Uma salada de palmas pra geladeira, por favor. Uma salada de palmas pra geladeira. Uma salada de palmas pra geladeira. Ok. Mamãe, a senhora é fora de hora, mamãe. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Isso. De jeito nenhum. Olha. Meus pratinhos ali, viu? Eu vou colocar de volta. O rapaz vai me colocar. Você quer o que? Mandaram foi? Foi. Ah, é pro balais. Quem mandou? É. 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 Que querida, tem uma coisinha na sua boca aqui. O que? 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 Que aí, um par de cima ficou. Olha ela aberta. Olha o espaço, meninas. Olha. Uma salva de palmas, caiu aberta. Ok. Então, você vê, uma geladeira de 200 mil, mas não tem água na porta, né? Não é foda. Não é foda. O que é que ela faz? Faz gelo? É, o gelo sai aqui, ó. Ah, mesmo. Aí, ele tem um limitador, né? Aí, quando ele encher, se tira. Se tira, pra poder ele continuar fabricando. Se tira, vai pra outra, né? O gelo vai ficar. É a mesma forma. É a mesma forma. Mas a gente não precisa colocar ela em lugar nenhum pra encher, pra fazer gelo. Não, porque ela já tem a conexão do IceMaker, que ligue ela. Então, vai aparecendo gelo aqui. Isso. E enquanto você não tirar o gelo, ela fica no... Entendido, entendido. Entendido, entendido. E quanto mais você tira o gelo, você pode fazer uma festona em casa. Você vai tirando o gelo, mas... Exagerada, porque é exagerada.